Ela tá meio esquisita rapaziada É estranha pra empinar pra caralho Terceira hein Tá meio esquisita rapaziada Aí ó Receba Pena que não dá pra pipocar Tem que tá no neutro Ó o braço, já tá como Naquele modelo Aí Pô, pô, pô Ih, faltou o pô, pô Tô pegando a senha com ela ainda rapaziada Esse negócio de módulo aí A moto fica diferente rapaziada Tem hora que ela tá mais esperta Tem hora que ela tá mais lenta Aí você te amoscando Na hora que ela tá esperta Achando que ela tá lenta Ela te joga pra trás de um jeito Já quase me cair Me cair, ó Me cair é foda Quase que eu caí Numa dessa Achei que ela tava Lenta Mas não tava Ó, controle hein Pé no banco Ah Mosquei Ok? Onde o chão meus parceiros Não foi Meu braço tá doendo Rapaziada De tanto cortar ela Vou treinar um bagulho aqui Peraí Pode descer vento Rapaziada Fica tá uma descida Vamos ver Acho que vai ver que é Na descida Foi mal aí Rapaziada Fica tá uma ladrinha De verdadeira, mano Vamos ver De que ela aqui é Isso aqui Ah, isso aqui acho que dá Ó Vou ver tão de que nós vai Meus parceiros Opa Não atrapalha nós não Buraco Ixi, ali tá cheio de terra Rapaziada Não vai dar esquema não, hein Opa Cheio de terra, mano Isso é louco Treinar um bagulho Vamos ver Oi Uai, a moto ficou estranha, rapaziada Ó Os moleque tá Os parceiros Tá gravando uns conteúdos Isso é minha embreagem, rapaziada Olha A moto tem que esgoelar Pra poder subir o bagulho, rapaziada Mão no chão Voltou Cruzou as pernas Tirou a mão Ó Perna cruzada, hein Cortou de novo Já deixa seu like aí, rapaziada Tá como pipoca, meu Deus do céu Olha Terceiro, hein Tô falando Tô falando seis, rapaziada Acho que essa embreagem já era E eu vou mentir não, hein Meus parceiros Aqui não é só cabo, não Porque cabo é Embaçado Vai tá prendendo ainda Treinar o no-hand de novo Tá aqui, ó Ela tá tentando morrer, mano Tá querendo, né Morrer Toda vez que eu corto Ó Morreu Aí, viu Não sei o que tá acontecendo com ela, não Rapaziada Só porque eu elogiei que ela tava boa Já ficou ruim, já, mano Não pode elogiar Mas você não se manda Eu coloco gasolina que é pra andar Então vambora Ui Só pipoca Rapaziada O parceiro tá com Desmioladão lá, rapaziada O que vocês acham Da gente pôr nela Hã? Vai viver, hein Meu parceiro Ó Terceirona, hein Ah Não subiu De novo Calmou Calma, parceira Ela tá morrendo, mano Não rende de novo Vamos tentar Ô, filha Não vira, não Eu ia virar Mas eu não Tinha olhado pra ver Se tinha vindo algum parceiro Mas se eu acho que tá ruim Eu vou mandar outros graus Essa ladeirinha aqui Vamos ver Ó Ah, tão cantando lindo, hein Se não travar agora Não trava nunca mais Olha a cruzada Se não travar agora Não trava nunca mais Meus parceiros Agora ela viu chapa Viu Larga a mão de ser vista Ó a ladeira, mano Não sei se tem uma noção Aí, ó Que deitou Tacou neutro Neutro tá ali, hein Rapaziada Sem estresse, mano Ó, ela joga muito pro canto, mano O que é a curva que eu tenho que fazer, rapaziada? Mó curva, mano Eu que tô sendo aventureiro demais, mano Ó, o que eu gosto de cortar, hein Sem maldade Sem perreco, meus parceiros Cortar é a manobra que eu mais curto, mano Ó, você vem aqui na paz Sem estresse Só no tautazinho do freio Sem segredo, meus parceiros Foda é os braços que não aguenta, né, mano Os meus aqui, ó Já tá dando pra caralho Coloca o pé no chão Pra ficar mídia Nossa Mano, não sei o que tá acontecendo Com essa moto hoje, rapaziada Ela não tá da hora, mano Esse capô tá solto, será? Nossa Esse cofreio tá catando, hein, rapaziada O freio, rapaziada O freio tá horrível Acabei de ver aqui, o freio não tá retornando direito Acho que agora já era, hein, rapaziada Olha a diferença, mano Cê é louco Era o freio, rapaziada Ele não tá retornando direito, mano Acho que a molinha já era O freio não tá retornando 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 Agora ela ficou boa meus parceiros Agora ela ficou naquele tautazinho Tá ligado Agora ela ficou boa rapaziada Alguém me segure Agora você só malada agora moleque Ô não pode elogiar você mano Não pode Aí caramba É assim que o pai gosta Trocar esse pedal rapaziada Esse pedal aqui é uma porcaria mano Ó pedal de freio da ProTorque Cancela meus parceiros Lixo Porcaria Nem vive Já tá com aqui o non-hands Pá voltou Tchik 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 Vamos lá. Vamos lá. Marcha meus parceiros. E é isso meus parceiros. Deixa o seu like aí, rapaziada. Se inscreva no canal, certo rapaziada? Papai do céu abençoe todos vocês, meus parceiros. Vambora, hein mano? Até o próximo videozão. Falou, rapaziada? Vou ter que fechar aqui, ó. Chave de ouro, meus parceiros. Apura. Tomou. Olha, engasguei. No momento. Ai, calica. Vambora, meus parceiros. Falou.